Secretários municipais de administração, fazenda e finanças de todos os municípios da Murel estiveram reunidos na manhã de hoje para discutir aspectos relativos às condutas em ano eleitoral. A reunião é importante para esclarecer dúvidas frequentes entre os municípios e principalmente para que não haja problemas futuros com a justiça eleitoral. Um ano de eleição que a gente é obrigado a estar preparado para que não tenhamos problemas depois tanto com a justiça eleitoral quanto com a justiça comum por isso dessa reunião com todos os municípios da Murel. A principal questão em pauta foi relativa à lei de responsabilidade fiscal que viabiliza que o antigo governo deixe dívidas para o próximo gestor. De acordo com o secretário de gestão do governo em Tubarão, a lei impede que sejam feitas contratações em determinados meses que antecedem as eleições, entre outras ações. Basicamente ela nos impede a partir de 7 de julho de efetuar contratações, nos impede de dar aumento aos servidores, dar qualquer tipo de gratificação a partir do dia 10 de abril. Ela também determina que o prefeito tenha responsabilidade e assim não faça dívidas que ultrapasse o mandato dele, a não ser que essas obras provenientes tenham já iniciado antes do ano eleitoral. Por isso é necessário a gente estar sempre discutindo e trocando experiências com os demais secretários para que a gente possa evitar problemas.